Entrevista com o meio atacante Badi, o Botafogo enfrenta o CRB nesta sexta-feira, às 19h15 no Estado de Santa Cruz. Badi, a primeira pergunta é da Amanda, da IPTV. Como vocês, jogadores, estão vendo essa partida contra o CRB, considerando o atual momento do Botafogo no campeonato? É, a partida é muito importante, né? Tem a sua importância, como as outras partidas também teve, mas essa, acho que ainda mais importante, né? Para a gente poder, estamos jogando dentro de casa, a gente sabe que tem que conquistar a vitória, a gente sabe que não vai ser de qualquer jeito, a gente sabe que tem que ir em busca da vitória, mas não de qualquer jeito, mas a equipe está preparada para poder, se Deus quiser, fazer um bom jogo e conseguir essa vitória dentro de casa, que vai ser importante na decorrência do campeonato. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da Rádio 79, TV Tati. Você e o Matheus Anjos podem jogar juntos? Ou os dois disputam a mesma posição? Claudinei já acenou com a possibilidade de vocês atuarem juntos? Não, eu acredito que não tem problema nenhum, acredito que a gente poderia jogar junto, tem essa disputa sadia, não só entre mim e Matheus, mas como elenco todo, isso vai muito do professor Claudinei, o que ele optar por colocar, a gente tem que respeitar, mas eu acredito que não teria problema nenhum de jogar com o Matheus, não. E isso, como eu falei, o Claudinei tem a sua capacidade, ele sabe colocar a equipe que ele tem de melhor, e acredito que ele vai fazer isso mais uma vez nessa equipe, vai colocar o melhor que o Botafogo tem, para que a gente possa conquistar a vitória. Pergunta agora do Vinícius Rochas, do SBT, do programa SBT Esportes. Na sua estreia no Santa Cruz, derrota para o Brasil de Pelotas. Agora, o que pode esperar do Badir nesta partida contra o CRB? É, evolução, né? Acho que é evolução a cada jogo. Eu vinha treinando já, com o grupo, acho que se não me engano, duas semanas já, os treinos muito bem, e o que vai fazer diferença para mim agora, acredito que é o ritmo de jogo, né? E já podendo entrar nesse primeiro jogo contra o Brasil, infelizmente com a derrota, que não é o que o Botafogo esperava e nem o que eu esperava, acredito que ninguém esperava, a gente buscou a vitória dentro de casa, mas infelizmente não veio. Então, acredito que melhorando a cada dia mais agora o ritmo de jogo, a tendência é só melhorar para que a gente possa ajudar o Botafogo. Pergunta agora do Marcos Andres, da Rede Fé, K8 Rádio TV. Badir, momento de estabilidade técnica e emocional da equipe diante dos maus resultados. Facilita a conquista do espaço para quem é recém-contratado ou aumenta a responsabilidade por ser visto como possível salvador da pátria para a torcida? É, eu acho que a responsabilidade é do grupo todo, né? Acho que a gente está nesse momento delicado que a gente vem passando, mas nada como uma vitória importante agora no próximo jogo para que a gente possa passar por cima disso. A gente sabe que o momento é ruim, mas a gente não pode deixar se abalar, deixar se abater. Tem que buscar fazer o nosso melhor nesse próximo jogo e com certeza a vitória vindo vai ajudar a gente ainda mais para poder dar resposta e poder no próximo jogo e com mais garra e com mais determinação e mais confiante, né? Que a vitória vai nos trazer essa confiança que a gente precisa para poder evoluir nos outros jogos. A última pergunta, vocês já conversaram após a derrota contra o Brasil de Pelotas. O que pode ser feito de diferente do jogo passado para este duelo contra o CRB? Com certeza, a gente tem a nossa conversa ali, né? Pós-jogo até entre nós jogadores do vestiário e com certeza um acaba conversando com o outro. A gente, como eu falei, sabe que o momento não é bom, mas a gente nada como o futebol para apresentar uma nova oportunidade para a gente poder fazer diferente, né? Como eu falei na entrevista depois do jogo, eu achei que o nosso time, principalmente ali no início do jogo, tinha se portado bem. E, infelizmente, ali depois do gol que a gente tomou, a gente dificultou um pouco para a gente poder ir em busca do empate e depois da vitória. Mas isso é passado, o jogo já passou. O que a gente tem que pensar agora no próximo adversário, como eu falei, dentro de casa, um jogo importantíssimo. Eu tenho certeza que a gente vai estar preparado para poder fazer o melhor e o mais importante, conquistar a vitória para ganhar essa confiança que a gente precisa.